Olá, meu nome é Rodrigo, sou RTV da Enquima, no estado do Mato Grosso. Hoje é dia 8 de 2 de 2021, estou aqui numa fazenda no município de Comodoro, realizando a avaliação de um trabalho que foi feito, posicionando o TA35 Ultra na dessecação da soja associada ao reglone. Então foi utilizado 0,8 litros de reglone por hectare, 150 ml de TA35 Ultra e uma vazão de 60 litros. O TA35 Ultra é um adjuvante com base óleo ativado, então ele é um produto que auxilia a absorção e translocação das moléculas de herbicida dentro da planta. Isso faz com que ele potencialize o efeito dos herbicidas. E aqui nessa área o efeito foi nítido. Vou estar mostrando primeiramente a área padrão fazenda, onde não foi utilizado o TA35 Ultra. Posteriormente vou estar mostrando a área onde foi utilizado o TA35 Ultra na dessecação. Então aí os efeitos que ele causou aqui na dessecação da soja, acelerou aí pelo menos um dia a dessecação da mesma. A área é onde foi feita a aplicação padrão fazenda, sem o uso do adjuvante TA35 Ultra, e com 0,8 litros de reglone por hectare em vazão 60 litros. Você vê grande quantidade de ramos verdes, pecilos que ainda não caíram, muitas folhas que ainda não caíram, estão caindo. Aqui está o padrão todo assim, toda a área ficou assim. Logo mais na frente já é a divisa de área, onde foi feita a aplicação com o adjuvante TA35 Ultra, na dose de 150 ml por hectare. Então aqui é a divisa de área, sendo para o lado esquerdo sem TA35 Ultra, para o lado direito com o TA35 Ultra. Então andando um pouco mais à frente, a gente consegue ver a diferença. Quantidade de ramos verdes muito inferiores, quantidade de folhas que ainda não caíram, também muito menor, soja muito mais seco, acelerando aí pelo menos um dia a dessecação com herbicida reglone, na dose de 0,8 litros por hectare, e vazão 60 litros.